Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui o meu trabalho sobre a reserva de vida privada nos ordenamentos jurídicos portugueses e brasileiros. O trabalhador, ao celebrar o contrato de trabalho, está explícito ou implicitamente a limitar a sua esfera privada. Deve procurar-se um equilíbrio entre o direito constitucional e as obrigações inerentes ao contrato, tendo em atenção que a restrição ao condicionamento de direito fundamental só se pode fazer na medida do indispensável e imprescindível. A empresa, enquanto estrutura de poder, é detentora de um complexo de faculdades de atuação que tem uma especial potência lesiva para o exercício real e efetivo dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Não se pode impedir os empregadores de supervisionarem seus trabalhadores, mas esse poder de vigilância e controle cinge-se a comprovar o cumprimento adequado das obrigações e deveres laborais, respeitando-se sempre a dignidade e a privacidade. O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada penetra, então, na relação de trabalho, erigindo-se como um importante limite aos poderes disciplinário e fiscalizatório, e, ao mesmo tempo, como uma garantia do exercício de outros direitos fundamentais. Em relação ao ordenamento português, o artigo 13 a 22 do Código do Trabalho trata um dos direitos de personalidade. O princípio geral nessa matéria é o da relevância das matérias da esfera privada das partes. Em relação à proteção de dados pessoais, o artigo 17 do Código do Trabalho define que o empregador não pode exigir de candidato a emprego ou a trabalhador que preste informações relativas à sua vida privada, salvo quando essas sejam estritamente necessárias e relevantes, e à sua saúde ou estado de gravidez, salvo quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade profissional o justifiquem. O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Comparando com a lei anterior, não existem grandes diferenças a nível dos princípios de proteção, mas existem diversas alterações significativas a nível da operacionalização desses princípios, das quais destacamos as seguintes. Alteração do modelo de regulação, que passa de uma heterorregulação para uma autorregulação, introdução de um quadro sancionatório agravado, alargamento do conceito de dados pessoais, reforço dos direitos dos titulares de dados pessoais, exemplo, direito ao esquecimento, direito à portabilidade, obrigatoriedade de reporte à autoridade de controle, de incidentes relativos ao comprometimento de dados pessoais em certas condições aos próprios titulares, necessidade de consentimento concreto, específico e objetivo do titular relativamente aos dados pessoais facultados, com determinação da finalidade da recolha dos mesmos, o que dará fim às cláusulas genéricas de autorização. Em relação aos testes de exames médicos, o Acórdão 368 de 2002 do Tribunal Constitucional concluiu que é lícita obrigação do trabalhador de sujeitar os exames médicos necessários e adequados para assegurar que ele não representa um risco para terceiros. Impõe-se que a obrigatoriedade dessa sujeição não se revele como abusiva, discriminatória ou arbitrária. Existe legislação em nosso país acerca dessa matéria já há longos anos, estando nesse momento em vigor a Lei nº 102 de 2009, de 10 de setembro. O Acórdão nº 306 de 2003 do Tribunal Constitucional veio proibir algumas indagações do empregador ao trabalhador, como a pergunta sobre o estado de gravidez do trabalhador, além de impor certas condições para a prestação de exames médicos, estabelecendo que o médico só pode comunicar ao empregador se o trabalhador está ou não apto para prestar o trabalho. Como é sabido, esse juízo do Tribunal Constitucional acabou por resultar na nova fórmula que consta hoje do artigo 19 do Código do Trabalho. Em relação à vigilância à distância, o artigo 20 do Código do Trabalho define que o empregador não pode utilizar meios de vigilância à distância no local de trabalho com a finalidade de controlar o desempenho profissional do trabalhador. Essa forma de vigilância só é considerada lícita quando tem a por finalidade a proteção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares exigências inerentes à natureza da atividade o justifiquem, devendo sempre ser informado aos trabalhadores. Em relação ao GPS e geolocalização, o Acórdão 13 de 11 de 2013 do STJ entendeu que esse equipamento não é considerado meio de vigilância à distância, julgando que a sua utilização em viatura exclusivamente afeta as necessidades do serviço é lista. Divergente dessa orientação veio a ser, posteriormente, a deliberação do CNPD nº 7680, de 2014, na qual se considera que essas tecnologias em contexto laboral configuram verdadeiramente meios de vigilância à distância, colhendo dados que se enquadram no conceito de dados sensíveis. Em relação à videovigilância, recentemente a jurisprudência das relações vem admitindo a licitude desse meio de prova, desde que o sistema cumpre os requisitos legais de finalidade, necessidade, adequação e transparência. A CNPD tem, contudo, vigente uma deliberação já antiga, de 2004, que diverge dessa posição em termos que merecem perplexidade. Afirma-se que o tratamento das imagens escolhidas só é pertinente quando ocorrer fato com relevo para investigação criminal. Em relação ao ordenamento brasileiro, a CLT não trata especificamente dos direitos de personalidade do trabalhador, muito embora tenha alguns dispositivos que protegem direto ou indiretamente a privacidade. Exemplo, vedação à revista íntima de empregadas e anotações desabonadoras na carteira de trabalho. Em relação à proteção de dados pessoais, a despeito de não haver dispositivo expresso na Constituição brasileira reconhecendo um direito autônomo à proteção de dados, entende-se que ele ou está integralmente fundado no conceito de vida privada e intimidade ou decorre da cláusula geral de promoção da pessoa, com base na dignidade humana. A doutrina e a jurisprudência pátria tem se ocupado de aspectos do problema da obtenção e utilização da informação relativa ao empregado, fundando-se principalmente na ideia de proibição de violação de caráter discriminatório. Foi aprovada e sancionada em agosto do corrente ano a Lei da Câmara nº 53 de 2018, estabelecendo a normativa brasileira de proteção e tratamento de dados pessoais. O diploma entrará em vigor 18 meses após a sua promulgação. As novas regras asseguram que seus dados pessoais não serão usados sem seu consentimento por empresas e nem pelo governo. No entanto, foi vetada a criação de um órgão responsável por garantir a observância da nova lei, o que pode prejudicar a sua efetividade. A lei brasileira é abertamente inspirada no novo RGPD europeu. Ela se apresenta como uma grande novidade após os longos anos de lacuna no ordenamento jurídico brasileiro em relação à proteção de dados pessoais. Tratando-se de testes de exames médicos, todo trabalhador regido pela CLT deve submeter seus exames médicos ocupacionais previstos no artigo 168 do referido diploma, sendo estes obrigatórios na admissão, na demissão e, periodicamente, no curso do vínculo empregatício. Em qualquer hipótese, o médico deve pautar-se pela correta aplicação do Código de Ética Médica, que dispõe que deve manter sigilo quanto às informações confidenciais que tiver conhecimento no desempenho de suas funções, exceto nos casos em que seu silêncio prejudique ou põe em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade. Ressalte-se ainda que o médico que violar segredo profissional encorrerá na prática do crime previsto no artigo 154 do Código Penal, com pena de detenção de três meses a um ano ou multa. A Lei nº 9.029, de 1995, vai mais longe, tipificando como crime a exigência de qualquer procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Além disso, há entendimento pacífico no TST o decorrente da súmula nº 443, segundo a qual presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito, tendo o empregado direito à reintegração no emprego. Em relação à vigilância à distância, não há legislação específica sobre esse aspecto no Brasil. Dentre alguns casos que chegaram ao Poder Judiciário, percebe-se que a instalação de câmeras é permitida, desde que efetuada em locais isentos de violação de privacidade dos trabalhadores e com o objetivo de manter a segurança patrimonial do empregador e pessoal dos trabalhadores e clientes. Da mesma forma, a Justiça do Trabalho não admite que a instalação ocorra para capturar imagens de trabalhador específico. O TRT da 2ª Região do Estado de São Paulo não reconheceu o direito a dano moral por câmera instalada em ambiente de trabalho, ainda que sem a ciência dos empregados, pois entenderam não se tratar de ambiente privado ou íntimo, mas coletivo empresarial. Concluindo, em relação à regulação propriamente dita, conclui-se que o ordenamento jurídico português está melhor munido que o brasileiro. As explicações para isso podem remontar às características culturais da sociedade, mais preocupada e informada sobre as consequências da exposição de sua vida privada ou a influência da União Europeia, especialmente no que diz respeito aos dados pessoais. Também vale referir a maior atualidade do Código do Trabalho Português de 2009 frente à consolidação das leis do trabalho brasileira, que remete à década de 40. Entretanto, percebe-se que o ordenamento jurídico brasileiro tem, de uma forma geral, atribuído grande valoração aos precedentes judiciais. As respostas dadas por ambos os ordenamentos às questões que citadas são parecidas, mesmo que para chegar até elas eles se socorram de instrumentos distintos. Conclui-se que tanto Portugal quanto o Brasil estão longe do cenário ideal de efetiva proteção do direito à reserva da vida privada, especialmente em um contexto tão delicado como o laboral. No entanto, não é possível afirmar a supremacia de um sobre o outro, vez que, apesar de remontarem à mesma origem, eles possuem características profundamente distintas, interpretando e aplicando o direito, cada qual ao seu modo. Então, vamos lá.